Música Moda cowpiru Moda cowpiru Mo-m! Puta cowpiru Que filha da puta Que filha da puta Que filha da puta Vou tacar o peru 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 Que filha da puta Vou tacar o peru Vou tacar o peru Filha da puta Eu vou brincar Vou tacar o peru Vou tacar o peru Vou tacar o peru Legenda por Sônia Ruberti